Olá pessoal e bem-vindos a mais um follow-up da Terramaster F2-Nage 2 e neste vídeo vamos ver qual o tipo de barulho que ela produz, principalmente em relação à ventoinha que arrefece os discos. Se é uma coisa que vos interessa, daqui uns segundinhos, vejo-vos de volta. Ok, então aqui estamos nós. Portanto, em relação ao barulho que esta Nage faz, queria deixar aqui apenas uma dica. Qualquer componente que eu compre, seja ele qual for, Nage ou outra situação qualquer, para mim uma das preocupações e bem grandes é o silêncio. Eu tenho um escritório bastante silencioso em termos de ruídos, em termos dos componentes que eu tenho aqui no escritório, a nascer quando os mesmos miúdos entram no quarto, aí é que isto fica mesmo barulhante. No entanto, este escritório é bastante silencioso, portanto uma das preocupações é, não vou colocar aqui nenhum componente que me vá estragar o ambiente, principalmente quando estou a fazer voiceovers para os clientes e coisas assim do género que não podem ter qualquer tipo de ruído de fundo. Portanto, esta Nage não é uma exceção. E assim sendo, vou partilhar convosco, sendo certo que é difícil sempre transmitir áudio para aí, vou fazer dois testes. Um com o microfone aqui, que está mais ou menos na área em que os nossos ouvidos captam, depois vou colocar ali, fazer um teste um bocadinho mais injusto à Nage, para que vocês ouçam. Mas neste momento eu vou-me calar um bocadinho para que vocês ouçam o barulho. E é claro, o microfone vai sempre apanhar barulhos que são inaudíveis para os nossos ouvidos. Este é o som que a gente tem quando a Nage está no low setting. Agora vou passar para o máximo, para vocês ouvirem a diferença. Ok, aqui já se ouve. Portanto, já é um barulho incomodativo. Pelo menos para mim é. Nada do outro mundo, mas incomodativo. Esse é o mecalar, vocês conseguem ouvir melhor, é claro. Notaram a diferença de transição do mais alto para o mais baixo? Agora vou pegar no microfone, não é bem mal. Eu vou colocar aqui perto da traseira da Nage e não o ponho o ouvido, não é bem mal, mas é desagradável. Portanto, estamos no lowest settings. E é como eu digo, aqui não se ouve nada. A não ser que ponho o ouvido, como eu estou a colocar agora o microfone ali. E agora vou passar para o mais elevado. Eu acho que tem o ouvido. Eu acho que tem o ouvido. Eu acho que tem o ouvido. mais uma vez ok e é este o tipo desculpem lá é este o tipo de barulho ou de ruído que podem esperar desta máquina vocês podem estar a perguntar mas não experimentaste o medium settings e é o facto mas posso experimentar aqui e calar-me um bocadinho e não se nota praticamente diferença do low para o medium por isso é que eu fiz principalmente a diferença de o mínimo para o máximo em termos de barulho portanto concluindo este vídeo em termos de ruído principalmente no que diz respeito à ventoinha em si se estiverem num ambiente que não seja extremamente quente e para nós que vivemos aqui em Portugal por exemplo as temperaturas no verão podem ser bastante quentes no entanto esta máquina como é feita toda de alumínio vai ajudar a dissipar ou seja ajuda que a ventoinha não seja forçada a trabalhar em rotações muito altas portanto aqui é uma grande benesse que esta máquina tem e qualquer outra máquina que seja feita com este mesmo tipo de digamos assim de enclosure que é o alumínio em relação ao barulho mínimo a gente não nota é um dispositivo que eu posso ter aqui no escritório e não me incomoda se calhar tem ali ao cantinho junto às outras nas que eu tenho e não se passa nada no entanto quando vocês passam para o máximo então é assim parece uma turbina de avião portanto se vocês gostam de coisas brilhantes ela tem essa capacidade também de ficar a funcionar como uma turbina de avião para mim é desagradável no entanto pode haver alguém que goste de ter tudo no máximo e dizer assim epá tenho a minha naja a trabalhar 2 mil rotações por minuto em termos de ventoinha portanto dá para todos os gostos pessoal não é um dispositivo barulhante é silencioso vocês podem colocar em qualquer sítio que não vos vai incomodar no entanto também pode ser muito audível se assim o desejarem portanto vejo-vos no próximo vídeo que será a conclusão se vale a pena ou não este dispositivo é claro na minha opinião e espero que tenham gostado deste vídeo espero que tenha ajudado vocês principalmente aqueles que estão na dúvida se é onde comprar ou não e se é um dispositivo barulhante se não é portanto espero que tenha ajudado na situação e vejo-vos no próximo meu nome é Roberto Jorge e tchau 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 tchau